OI PESSOAL ANTES DE ASSISTIR O SUPER 11 NÃO SE ESQUESÇÃO DE ACENDER AS LUZES E NÃO FIQUEM MUITO PERTO DA TELEVISÃO ANTES DE ASSISTIR ANTES DE ASSISTIR O CANAL TÁ MUITO FRACA, POUCOS INSCRITOS, O YOUTUBE NÃO TÁ DIVULGANDO O CANAL ENTÃO PEÇO A AJUDA DE TODOS VOCÊS E VAMOS FALAR UM POUCO DA SEXTA TEMPORADA DURANTE ESSE VÍDEO AQUI RAPASIADA ENTÃO JÁ VAMOS COMEÇAR FALANDO ALGUMA COISINHA, NÃO VAI SER O VÍDEO ABRIENDO INSCRIÇÃO AINDA O VÍDEO ABRIENDO INSCRIÇÃO VAI SER LANÇADO A SEMANA QUE VEM RAPASIADA QUARTA-FEIRA DA SEMANA QUE VEM ENTÃO FIQUEM LIGADO, QUARTA-FEIRA DA SEMANA QUE VEM EU VOU LANÇAR O VÍDEO ABRIENDO AS INSCRIÇÕES PARA SEXTA TEMPORADA DO DUELO DESISCRITO ESSE AQUI É O TIME QUE EU VOU JOGAR HOJE VELHO, FAZ MUITO TEMPO QUE A GENTE NÃO JOGA COM PERSONAGENS DA GOL MANO, ENTÃO VAMOS LÁ VELHO ENTÃO VAMOS AQUI DE MAKITO, RYUZAKI, MIKADO E UMIDAM NA DEFESA, NO MEIO DE CAMPE TEMOS SHU, YUKI, SHINDO E TEMA E NO ATAQUE HAKURIU, TSURUGI E ZANAKI E VAMOS JOGAR CONTRA O TIME QUE TEM HILDOU, ID, TORBI, KIRINO E KIBANI NA DEFESA, KIRINO, FRAN E ZANAKI NO MEIO DE CAMPO, GAMA, ALFA E BETA NO ATAQUE RAPASIADO ENTÃO VAMOS QUE VAMOS AQUI SEM MAIS DELONGAS JÁ VAMOS DIRETO PARA A PARTIDA, VAMOS VER AQUI COMO QUE TÁ, TÁ TUDO NORMAL OK ENTÃO VAMOS LÁ, ENTÃO RAPASIADO EU JÁ VOU ADIANTANDO PARA VOCÊS QUE QUARTA-FEIRA QUE VEM EU VOU LANÇAR O VÍDEO ABRIENDO AS INSCRIÇÕES PARA A SEXTA TEMPORADA DO DUELO DESISCRITO, ESSE VÍDEO AQUI É MAIS PRA ISSO, RAPASIADO, PARA MOSTRAR PRA VOCÊS QUE QUARTA-FEIRA QUE VEM VAI SAIR O VÍDEO ABRIENDO AS INSCRIÇÕES PARA A SEXTA TEMPORADA OK PEÇO BASTANTE LIKE AÍ RAPASIADO, BASTANTE COMENTÁRIO AÍ E VAMOS AQUI FAZER UMA PARTIDINHA BEM LEGAL MANO VAMOS MATAR A SAUDADE DESES PERSONAGES QUE A GENTE MAL TÁ, MAL VIU NÃO MAL VIU NÃO A GENTE NEM VIU NESSA TEMPORADA QUE ACABOU EU JÁ VOU ADIANTANDO DANDO ALGUMAS DICAS PARA VOCÊS QUE NA SEXTA TEMPORADA TERÁ SIM PERSONAGES DA... DA... DO INAZUMA GO, VELHO, ENTÃO VAI TÁ LIBERADO SIM VAI TER ALGUMAS REGRAS DIFERENTES, MAS VAI TÁ LIBERADO E EU JÁ VOU PARTIR PRO ATAQUE VELHO EU JÁ VOU PARA ATAQUE COM O TEMA VAMO TIME! O GRIMPO! MUITO LEGAL ESSA TÉCNICA VELHO! ESPADA DE FOGO! GIGANTIC BOOM! DEFENDEU MANO, O MALUCO DEFENDEU VELHO! CARAMBA, AGORA FICKEI SURPREZO ENTÃO JÁ VAI DITANDO SE VAI TER SIM JORGADORES DA GOL AH, LAVEU O ZENAK! MANE, O ZENAK DEPE DA TRABALHO! O PITURA DO DESASTRE! E LÁ VEM A RUPTURA DO DESASTRE! VAMO MAKITO! VAMO MAKITO! OUA! DEFENDEMOS! VAMO MAKITO! VAMO MAKITO! Opa, opa! Vamos fazer a bola rolar? Vamos tocar a bola lá com o nosso Zanaki. Vamos carregar o nosso Mikmaku. Um segundo Mikmaku. Super Zanaki! Boa! Vamos mostrar o nosso poder! É muito ignorante ele, velho. Ele é muito ignorante, mano. Gigantic bomb! E defendeu de novo, mano. Vai tirando. Olha só esse goleiro, velho. Mano, essa técnica do Zanaki é o Pagô Pau, velho. Eu Pagô Pau, é muito legal. Vamos, Mikado! Vamos para o ataque, velho. Vamos para o ataque. Boa! Pega nois! Pega nois! Receba! É muito legal essa técnica dele, velho. Mano, eu acho muito legal. Muito legal mesmo essa técnica. Gigantic bomb! Mano, o cara defendeu todos os meus chutes, velho. Você está entendendo o que é isso? Todos os meus chutes. Até o Grinfo ele defendeu. Está de brinquedo com o mais feito. Não pode. Vamos, Zanaki. Vamos mostrar a nossa ignorância. Vai, 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 vai. Não deu tempo. Velho, eu estava com saudade da Kinako, velho. Mano, vou usar level 2 aqui e vamos ver o que a gente consegue. E é gol! Olha a bíblia para cá, velho. A Kinako mostrou do que é capaz, velho. Vamos, Tema. Vamos usar o nosso segundo Mix Max. Esse aqui é o primeiro. Acho que o segundo é o Arthur. Eu não lembro, mano. Eu quero o Arthur, velho. Eu não quero o Arthur, não. O Mix Max, ele... Eu quero o Arthur. Vamos ver se é esse. É o Arthur, boa. Esse é o que eu quero. O primeiro é o Shun, o segundo é o Arthur. Agora vamos tentar o nosso... Cycle Elevê Hadon! Onda dos Doze Lendários! Esse uniforme está muito legal. O uniforme está muito legal. E é gol! 1 a 1, placa! A boa... Cycle Elevê Hadon é muito... Eu pago um pau por essa técnica. É muito legal, velho. Muito legal. Eita, e lá vem ele com o poder total, velho Alguém que tepê, alguém que tepê Alguém que tepê Como o Makito, confio no coração das cartas, o Makito Dá nem pro cheiro, o Zanaka é muito ignorante Muito ignorante Então, só recapitulando, rapaziada Porta-feira que vem saiu o vídeo abrindo as inscrições pra sexta temporada E já vou adiantando pra vocês que terá jogadores da Go sim, rapaziada Vocês vão gostar, vai ter sim Vai ter umas regras novas aí Espero que gostem Ai, ai, tá de perto do Zanaki Vamos, Hakuryu, vamos mostrar nosso poder Vem, Chu Vem, Chu É outra técnica que eu pago um pau, velho É essa dos dois aqui, mano Espada Excalibur Gol Não conseguiu defender a espada Excalibur de jeito algum É muito poderosa essa técnica do Shu e do Hakuryu, velho Isso é louco, é muito poderosa mesmo, mano Eu não me encanto de ouvir essa técnica, é muito boa É muito da hora, velho Você tá maluco E um gol 3x2 pro time dos caras, velho É muito poderoso, mano Vamos lá, Zanaki Vamos mostrar pra eles também que a gente também é forte, Zanaki Mudou? Defesa Gaia É golfe Boa Vamos tentar usar agora o Tsurugi, velho O Tsurugi aqui é um dos caras que eu acho mais da hora do anime, velho Tsurugi, cara Ai, caramba Não vai não Ah, vem pra falta Mano É porque eu vacilei também, né Eu não coloquei ninguém com o Tsurugi em defesa Da cara do maquil Defendemos Boa, boa Vamos sair aqui de trás, velho Pega nós Power speaker, velho Tá desesperado mesmo, tá sem ter pain, meu parceiro É pra usar o power speaker, velho É que você tá sem TP mesmo, mano Ai, do ruim, velho Muito louco Ela caiu com a armadilha, velho Double shoot Eu não vou conseguir segurar esse shoot, não O Makita não segura, não, velho Sabia? 4x4 Que jogão da hora, velho Tá acabando o primeiro tempo 4x4, velho 4x4 Vocês tem uma ideia, velho E acaba o primeiro tempo Já vamos para o segundo tempo aqui Vamos ver se a gente vai fazer alguma Alguma substituição no time Deixa eu ver Deixa eu ver quem tem de reserva aqui Ah, tem bastante jogadores bons, velho Vamos tirar Vamos colocar o Okido Vamos tirar o Mikado Vamos colocar o Tayo No lugar do Tema Vamos colocar o Fei No lugar do Shu Vamos ver Quem já participou bastante O Makita já participou bastante Vamos tirar ele Ah, eu acho que já E esse aqui Eu queria colocar ele Deixa eu ver no lugar do que Mas os outros ainda nem participaram Direito do time, velho Tá Ah, eu posso fazer uma substituição Aqui, então vamos lá Então vamos tirar o Zanak do time O Zanak já mostrou Todo o seu potencial Mostrou que é muito bom mesmo Vamos colocar ele Aqui E vamos tirar você E colocar você Exato Tá É Por enquanto é isso daí Ok Fizemos algumas substituições Calma aí Ainda não Ainda não Não, ainda sim Ainda sim Ainda sim Vamos para o segundo tempo Novamente, rapaziada Pela terceira vez Vou recapitular para vocês Quarta-feira que vem Sai o vídeo Abrir nas inscrições Para a terceira temporada Do Duelo de inscritos E vai ter jogadores Da Gocin Mas vai ter algumas regras Então não adianta Vocês mandar o time De vocês agora Sem saber qual que vai ser As regras Da próxima temporada Ok Então esperem 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 Vamos fazer a bola rolar Já vem usando Mix Max aqui Velho Ah, sabia O apelão Tobi Vamos fazer o ataque Tipo Iban Iban Sei lá Não lembro Vamos ver como que é o Shoot dele Eu não lembro Ah, é Cascavel Ele também está sem TP Então relaxe Boa Tô louco Tô no meio De Fênix Do Wicked De Fênix Né, mano Vamos lá King of Fighter Boa Vamos partir pro ataque Com o Tyo Velho Vamos partir pro ataque Com o Tyo Boa Pirate Tornado Pirate Tornado Triple Clash Gigantic Bomb Defendeu Velho O jogo está muito bom Velho 4x4, mano 4x4 E lá vem o Ignorante Lá vem o Ignorante Olha que da hora Velho Desastre Break O Pitura Do Disaster Kinshin Velho O Pitura Do Disaster Kinshin Vai estar muito forte Defendemos Vamos Vamos partir pro ataque Velho Vamos partir pro ataque Ah não, 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 não Eu estava tão bem Caramba Caramba velho Eu quero chutar com ele Porque eu não lembro Como que é a técnica dele Eu acho que é a da baleia Lá Não sei Eu não lembro Opa, é combinado Ah, chuva de Coringas Chuva de Coringas Eu não sabia que dava pra emendar com ele Sinceramente eu não sabia que dava pra emendar com ele A chuva de Coringas Velho Na moral Vamos lá Mixed Trunks Vamos tentar usar o Trovão dos Céus aqui Essa técnica dele é muito legal Trovão dos Céus Trovão dos Céus Tenshi Raimi Chegou 5 a 4 Não percam Quarta-feira que vem novamente Eu vou falando pra vocês Sairá o vídeo abrindo as inscrições pra sexta temporada do Duel de Disco Na próxima quarta-feira Então não percam Eu ainda não chutei com ele Vamos tentar chutar com ele Então eu não lembro o filtro deles também Realmente Defendeu com o Power Spinner Como isso velho Estou surpreso Vamos lá Para, mano, me empataram a bagaça aqui, velho. 5x5, que jogão, mano, que jogão. Vamos lá. Vamos, 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 Shindo. Mixed Max. Nobunaga. Boa, vamos participar do ataque do Nobunaga. Setsuna Buster. Muito louco essa técnica, velho, muito louco, mano. E é gol! 6x5, o jogo está muito bom. 6x5, velho. Da hora, da hora. E está para acabar o segundo top, velho. 6x5, mano. E aí, lá vem o Dernak. Vamos, Defende, Defende, Defende. Boa. Vamos participar do ataque, velho. Vamos participar do ataque. É o último lance da partida. Boa. Boa. 5x7, velho. Seguinte, periaz 7. O que é isso? 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 É gol. É gol. É gol. O que é isso? Boa. Não tem a resposta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gostoso de hoje. AISA Só para informar para vocês mesmo que na próxima quarta-feira novamente, eu vou falar... Sairá o vídeo abrindo na descrição para a temporada do duelo de inscritos. Não percam. Por enquanto, rapaziada, bastante like, bastante comentário, em todos os vídeos que forem saindo aí. Tem série nova dos Cavaleiros. Já acabamos a série do Clash, rapaziada. Vai entrar mais séries novas no canal Então vamos lá apoiando aí, muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto, fala nóis Fui